Ei, papai comprou um monte de roupinha pra neném. Mostra a roupinha que o pai comprou pra neném. Mostra, mamãe. Oi? Você é uma coisa linda. Você é uma coisa linda. Fica em pé, mãe. Fica sentada. Vem, segura, papai. Vem, levanta. Vem. Chega uma pouco pra trás, amor, que não tá muito pra frente. É, eu sei. Opa, opa. Eita, eita, papai. Poxa. Papai me derrubou, hein. Ainda bem que tá tudo fofinho aqui, hein.